Confesso que estava ansiosa para mostrar essa tendência do inverno a vocês, se você está à procura de um fornecedor em atacado, buscando onde comprar tricô em atacado, você está no vídeo certo. Estamos aqui apaixonadas por este tricô de inverno feminino, despojado, elegante e sensual. Combinação mais que perfeita. A Tricolita Tricote é uma fábrica de roupas femininas feitas em tricô e está sempre buscando acompanhar as novidades. Mostra esta peça linda. Colete de tricô feito em modal. Modelo ideal para você se jogar e montar vários looks incríveis. Disponível para compras em atacado, com pedido mínimo acima de 20 peças e preços especiais. Chame uma de nossas colaboradoras no WhatsApp. 35992448531. E diga, que viu o vídeo aqui no YouTube e gostaria de conhecer os modelos disponíveis para compras no atacado. Ou se você deseja comprar nossas peças para uso próprio. Temos disponível, também a opção de compras no varejo. Basta você acessar nossa loja online em www.tricolita.com.br. Vocês precisam sentir o toque macio do nosso tricô. Simplesmente deslumbrante. Conheça nossas redes sociais. Acesse arroba Tricolita Tricote e acompanhe os nossos lançamentos e nossas promoções. Você revendedor que busca um fornecedor em atacado, vem bater um papo com a gente. Será um prazer mostrar a você nosso catálogo. Chame uma de nossas colaboradoras em 35992448531. Abraços com carinho de toda a equipe Tricolita Tricote. Tricolita 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 Tricote.